Bom dia, pessoal! Olha só quem floresceu aqui, gente! Coisa mais linda, muito simples, muito linda! Ela é Akira. Ela tem um rosa muito, muito lindo e a borda dela é branquinha. O miolo dela é um vermelho bem escuro, olha! Muito linda! Ela é um pouquinho devagar, ela cresce devagar, mas gosta de dar flor. Olha o caldex dela aqui. Eu fiz poda para fazer enxerto, aí foi que ela desenvolveu melhor, mas ela estava muito lenta. Olha como a folha dela é linda! A folha dela bem no meio é rosa, estão vendo? As folhas mais novas, mais velhas, fica branco normal mesmo no meio da folha. Agora as que vão saindo novinhas, tem a tonalidade rosa, igual a flor. Eu fiz um enxerto nela numa planta enorme ali, vou mostrar. Tem essa gigante aqui, ó. É rosa simples, muito bonita também. Aí eu fiz um enxerto nela aqui, ó. E o brotinho, ó. Pequenininho, ó. E já deu flor. Aí o broto já veio flor. Aí aqui do lado, ó. Também uma folha muito bonita que tem no meio rosa também, ó. Só que ela é a L4. É um rosa, gente. Minha unha tá suja, gente, porque eu tô mexendo com planta. Olha. Ela é grande. Grande e linda o rosa dela. É a L4. Muito bonita. Vamos voltar pra Kira novamente. Voltando pra Kira. A folha dela é a veludada atrás. Na frente é lisa mesmo. Ela mesmo sendo um pouquinho lenta pra crescer, ficar uma árvore, ela dá muita flor. Ela sempre tá produzindo flor. Se sua planta estiver bem cuidada, bem fertilizada, vai estar sempre com flor. Ela dá uma florada, cai, demora um pouco, ela começa a vir de novo. Muito bonita. E a poda estimula ela a crescer também e dar mais ramos, né? Esse pé aqui mesmo, essa planta, só tinha dois galhos. Olha. Vou mostrar aqui. Ó. Só tinha dois galhos grandes. Aí eu fiz a poda pra poder fazer novos enxertos. Aí só num galho veio dois, nesse daqui veio três, ó. Aí já veio mais grossinhos. Tá lindo. Então a rosa do deserto, pelo menos uma vez no ano, você tem que tá podando ela mesmo pra estimular novos brotos. Então é isso, gente. Só apresentando pra vocês a Kira. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, gente. Obrigada.